Baby Buzz! Clica aqui pra se inscrever! Só aqui e tá ali! Tá bem, mas tenha cuidado! É muito divertido! Uau! Está ficando tarde, está na hora de ir pra casa! Não, eu quero ficar aqui em cima, papai! Só aqui e tá aqui! Pai, vamos brincar mais um pouquinho! Eu gosto muito de brincar subindo nas coisas! Vamos pra casa jantar! Eu gosto de subir nas coisas! Então vamos nessa! Ulá, ulá, ulá! Ulá, ulá, ulá! É tão bom escalar! Bem alto eu quero chegar! Ah, não! Tenha cuidado! Não, 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 não! Não, 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 não! É perigoso nas coisas subir! Você pode até cair! Ah! Parece tão perigoso! Ulá, 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 ulá! Subir nas coisas é perigoso! Ulá, 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 ulá! Subir nas coisas é perigoso! Ah! Ah! Oh! Olá, ulá, ulá! Hey! Olá, ulá, ulá, ulá! É! Pula, pula, pula lá Subir nas coisas é perigoso Pula, pula, pula lá Com uma da janela e mesa Não suba nessas coisas Não vamos mais subir em nada, não Não vamos, não Crianças, não subam nas coisas de casa vocês também Vocês podem se machucar Tão quente e saborosa A sopinha do papai Cuidado pra não se queimar É melhor você esperar Sente, sente agora Espere o papai chegar Aqui está a sopa Já podem atacar Antes de tomar a sua sopa Sempre esfrie ela primeiro Esfriar Agora vamos tomar banho Lula, 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 lula Nós vamos com a água brincar Nós vamos com a água brincar Azul é o frio É o lado frio da torneira O vermelho é o quente Não pode encostar Lula, 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 lula Água quente, que perigo Água quente, que perigo A água me machucou E agora está doendo Estou com tanto medo Que agora estou tremendo Ah, está doendo Está doendo Papai, o time se queimou com a água Você precisa de água fria Para esfriar a pele Abra a água fria Coloque a mão embaixo E com água fria Lave bem Com água fria Lave bem E uma toalha precisamos Para a mão cobrir Não vai mais chorar Isso não vai se repetir Mimi, Timmy, a água quente é muito perigosa Por favor, nunca abram a água quente É quente e perigosa Eu não vou mais fazer isso Quente, quente é muito quente Quente, quente é muito quente Cuidado com a sopa quente Com a água quente também A sopa de tomate é quente Cuidado, por favor Tudo bem Vocês são demais Tadá! Olha, pessoal Nossa, que legal Olha Uma pá Um balde Um caminhãozinho E tem um molde para fazer um castelo Um castelo Um castelo Vamos fazer castelos de areia juntos Faz o melhor castelo É! Lá, 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 lá Uh, uh Lá, 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 lá Vamos brincar Lá, lá, lá Uh, 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 uh Vamos brincar na areia Ah, é! Ah, é! Vamos fazer castelos Meus olhos estão coçando Esfreguei com minhas mãos Esfreguei com minhas mãos Não, 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 não Não, não É perigoso É perigoso Não faça isso Não esfregue os olhos Quando você estiver na areia Não, não Lá, lá, lá Uh, 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 uh Vamos brincar na areia Ah, é! Ah, é! Vamos fazer castelos Quem é o mais corajoso? Sou eu! Fazinhas Fazinhas Clac, 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 clac Não, 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 não Não, não É perigoso Perigoso Não façam isso Não balance sua fazinha Você pode se machucar Não, não Lá, 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 lá Uh, uh, uh Vamos brincar na areia Ah, é! Ah, é! Vamos fazer castelos Vamos ver qual castelo é o mais forte E eu toco Lá, 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 lá Vamos jogar areia E vê quem ganha Não, não, não Não, não É perigoso Perigoso Não façam isso Não jogue areia nos seus amigos Pode entrar nos olhos No nariz Ou na boca deles Não, não Vamos fazer um castelo juntos Vamos! Brum, brum Aí vem um carro Carro chegando ao castelo Pronto Eu consegui Vai ser muito divertido Veja o criança O Pula Pula está pronto Eu adorei Pula, pula Tome muito cuidado Quando brincar aí Pula, pula É! Eu vou pular com o dinossauro Pula, 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 pula Aqui no Pula Pula O meu brinquedo me divertindo Pula, pula, pula Não, não, não Não com seu brinquedo Não, não, não É muito perigoso Abre os braços Pula, pula Sem brinquedos Pula, pula Vamos nessa Pula, pula É divertido Pula, pula Mimi A gente pode brincar com você no Pula Pula É claro Vem pular com a gente Pula, pula, pula Aqui no Pula Pula Todo mundo se diverte Pula, pula, pula Não, não, não Não empurrem os amigos Não, não, não É muito perigoso Espere sua vez Pula, pula Fique longe Pula, pula Vamos nessa Pula, pula É divertido Pula, pula Olha o que eu sei fazer Pula, pula, pula Pula, pula Pula, pula Fica rodando Pula bem alto Pula, pula Pula Pula, pula Pula, pula Pula, pula Pula, pula Vamos nessa Pula, pula É divertido Pula, pula Todo mundo Pula, pula 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 comigo, papai Ah, tá bom Da próxima vez eu vou ter mais cuidado Mãe, já chegamos? Ainda não Por favor, mamãe Por favor, me ajude Abra o meu cinto de segurança Eu não gosto da cadeirinha Eu quero sair daqui Meu amorzinho Sente retinho Por favor, fique na sua cadeirinha Olha o que a mamãe trouxe para você Olha o dinossauro O dinossauro vai ficar com você Aí vem a curva, pessoal Não se preocupe Sua cadeirinha manterá segura Por favor, mamãe Por favor, me ajude Abra o meu cinto de segurança Eu não gosto da cadeirinha Eu quero sair daqui Meu amorzinho Sente retinho Por favor, fique na sua cadeirinha Olhe a janela e me diga o que vem Ai, eu ganho de sorvete Tem muito sorvete lá Pedras na pista Segurem-se Não se preocupe Sua cadeirinha manterá segura Por favor, mamãe Por favor, me ajude Abra o meu cinto de segurança Eu não gosto da cadeirinha Eu quero sair daqui Meu amorzinho Sente retinho Por favor, fique na sua cadeirinha Que tal fazer uma brincadeira Que brincadeira, mamãe? Olha, cuidado! Não! Não, meu ursinho caiu! O ursinho caiu no chão Porque ele não sentou na cadeirinha dele Ele está com o cinto de segurança agora Então ficará seguro Estou na minha cadeirinha Então eu vou ficar seguro também É, eu amo a minha cadeirinha Eu vou escorregar O que eu posso inventar? Deitado vou escorregar Em que estou voando imaginar Olha só como eu desço Não foi divertido bastante O que eu posso fazer? Vamos descer no escorrega Descer no escorrega O que eu posso fazer? Eu posso descer em pé Como um herói posso descer Olha só como eu desço Tchu, tchu, tchu Ah, isso é perigoso! Vamos descer no escorrega Eu vou escorregar O que eu posso inventar? Posso descer sentado Deslizando devagar Isso é tão divertido Tchu, tchu, tchu Ah, isso sou eu! Senhorita, perfeita, o que se machucou? Vamos escorregar E nos divertir Para não se machucar Sente reto no escorrega Descer em segurança Uh, la, la Cuidado quando o Zaro escorrega Vamos descer no escorrega Vamos descer no escorrega Tchu, 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 tchu Obrigado.